O ano novo vai começar e eu espero que ele traga muitas realizações, felicidade e prosperidade pra você e pra todos que estão ao seu redor, minha doce princesa. Mais um capítulo lindo de sua vida vai se encerrar, mas olha, tenha certeza que Deus vai te presentear com mais 365 páginas em branco de uma história linda que você vai preencher. Eu te desejo que o ano novo seja pleno de luz, graça, amor e que Deus ilumine o seu caminho e te guie sempre no caminho do bem, da retidão e do amor. Que as pessoas que vivem da sua volta tenham paz e lhe tragam oportunidades para ser boa e para seguir a palavra de Deus, sempre com o coração aquecido, com muito carinho e amor. Você é uma mulher linda, nobre, com uma bela missão na vida. Eu peço a Deus que nada te desvida esse percurso de bondade e humildade. Que este novo capítulo da sua vida, que começa a ser escrito neste ano novo, seja guiado pelas linhas que Deus traçou pra você, minha princesa. Tudo de bom. O fim do ano é sempre um bom momento pra gente pensar um pouco sobre a vida, né? Lembrar das maravilhas que temos a agradecer e também de tudo aquilo que nunca mais voltaremos a fazer. Temos uma nova etapa, né? Que deve ser comemorada. Ganhamos uma ótima oportunidade de eliminar tudo que já não traz felicidade pra gente. E assim a gente vai obter mais espaço pra viver novas alegrias. Vamos, minha princesa, nos cercar de pensamentos positivos e continuar a dar o nosso melhor, sempre que possível. Que esse novo ano chegue primeiramente com muita saúde e coragem, pois assim já temos o suficiente. para conseguirmos todo o resto. Que também nunca nos falte amor, saúde, paixão, carinho, carícias, beijinhos e até um pouquinho de malícia. Porque isso faz bem ser feliz, amar de verdade. E é claro, celebrar a festa de fim de ano, refletir, fazer uma análise e recomeçar. Eu amo você e estarei aqui pra celebrar com você, minha princesa, tudo de bom. E claro, enxugar suas lágrimas também. As lágrimas que você derramou nesse ano, tenho certeza que todas elas alcançaram o coração de Deus, devemos seguir, meu bem, com alegria e gratidão, por esse ano novo que vai começar. E apesar de tudo que tem acontecido nesse ano que passou, o importante é que chegamos até aqui. E hoje somos mais experientes, mais fortes, mais sábios, mais amorosos. Por isso agora é tempo de encher o coração de otimismo, esperanças, sonhos, renovação. Pois um ano novo vai começar minha vida e vamos vivê-lo e aproveitá-lo ao máximo. Pode ter certeza que o amor esteja ao seu lado, meu amor, dentro do seu coração ao longo dos novos doze meses que estão aí chegando. E que a graça de Deus, a paz, o amor, novas bênçãos venham. Tudo que, sabe, eu desejo, que seu coração seja assim, meu bem, um coração abençoado por Deus. Que dos momentos menos bons você tenha tirado aprendizagens e tenha podido demonstrar a sua força e a sua fé. Que esse ano, que agora começa, venha com muito amor, paz, saúde e mais sabedoria. Que seja um ano, de fato, iluminado por Deus. Por isso vamos dizer adeus ano velho e feliz ano novo. E esse ano tem tudo pra ser maravilhoso, não é? Só depende de você. Acredite na sua capacidade. Ame-se como nunca se amou, minha vida. Cuide de ser feliz e não desista de correr atrás dos seus sonhos. Faça promessas e cumpra as promessas. Idealize metas. Alcance. Melhore seu mundo hoje e amanhã. E o universo será um local ainda mais especial. Que cada dia seja inemorável. Com muito amor. O que eu desejo é que o ano novo, meu bem, seja um ano de sucesso de verdade. De sucesso, prosperidade. E tudo de bom. E que a gente vai sim, meu bem, viver um novo ano. E renovar nossa fé e o nosso amor. E vamos ver renascer as nossas esperanças. E receber o milagre da vida novamente. De Deus. Que nesse ano novo. O bater das asas dos anjos do nosso Senhor. Sopre sobre nós. Muita paz, saúde e alegria. Que Deus abençoe nossas vidas, nossas famílias, nossas casas. Deus nosso Senhor. Que esse novo ano seja iluminado. Pela compaixão do Papai do Céu. E a misericórdia também, meu bem. Que seja de verdade um ano novo feliz. Ter você ao meu lado é o melhor pedido que eu poderia fazer a Deus nesse novo ano. Meu bem. Você é tudo na minha vida. Tudo mesmo. E eu estarei sempre ao seu lado. Te amando. E desejando o melhor dessa vida. E que venha o ano novo. Venha. Pra fortalecer ainda mais. O amor que sentimos. Um pelo outro. Um beijo gostoso e apaixonado. Feliz ano novo, meu amor. Que este seja o melhor ano da sua vida. Um beijo gostoso e apaixonado.